Olá, eu sou a Helene Inoui, da empresa Natura e Flores, e hoje eu vou mostrar mais decoração de casas decoradas na Flórida. Não esquece, em primeiro lugar, coloca seu like, não esquece de se inscrever e manda para os seus amigos no Facebook. Vem comigo que hoje tem muita novidade! Amém. 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 Super decorações, não esquece, escreve aqui embaixo o que você achou, que eu vou estar respondendo para você. Um super abraço e nos vemos no próximo vídeo.